Música Quando penso que na vida chegará o entarde Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos, filhas Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você E nós estamos em plena novena de Santo Expedito Quinto dia, Santo Expedito das causas urgentes Nós estamos abrindo esse tema que ontem começamos Sobre as mulheres, as santas mulheres no Antigo Testamento Queridos filhos, amado povo de Deus É terça-feira das Santas Chagas Santas Chagas dolorosas e gloriosas Então vamos juntos saudar todos os que nos acompanham Pela Rádio Evangelizar a M1060 E todas as Rádios Irmãs Cujos nomes citamos neste momento A você que nos acompanha pela TV Evangelizar Pela Rede Evangelizar de Comunicação Parabólica Digital E em muitas cidades, canal aberto Em nome do Pai Faça o sinal da cruz, povo de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Eu vos ofereço, Pai Jesus Cristo, nosso Senhor O teu Filho amado, primogênito Nosso Salvador e Messias Nosso Redentor Na sua paixão, morte e ressurreição Para curar Libertar Renovar Libertar, Senhor, aqueles que estão Necessitados De sentir os grilhões Se romperem E você que está comigo em oração Você sente um grilhão Uma corrente Te prender Te reter Senhor Uma gota do teu sangue redentor E este grilhão E este grilhão se abre Seja o desemprego Peça com autoridade Senhor, eu preciso Eu preciso da graça do trabalho Senhor, eu não estou pedindo luxo Intercessores Intercessores vão comigo em oração Por favor, intercessores Vem Pega teu terço na mão Escute o que eu estou dizendo E vamos rezar Senhor Deus Clamando a sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo Afastai para longe, Senhor Todo medo Inveja Afaste para longe, Senhor O estado de prostração do espírito Você sabe o que eu estou dizendo Essa insatisfação Esse receio Senhor Deus de misericórdia E de bondade Nas tuas santas chagas Hoje, terça-feira Que do alto do céu Cai uma gota do sangue redentor Sobre nós Nesse caso de alcoolismo Que se manifesta na minha família Esse caso de alcoolismo Desta pessoa Diga o nome desta pessoa Pega uma foto dessa pessoa Pega uma roupa dessa pessoa E com autoridade Isso é uma questão de fé É um ato de fé Hebreus Esperar sem ver Antecipar Na graça E diga, Senhor Tire essa pessoa do alcoolismo Uma gota do teu sangue redentor E ela vai ter repulsa Ela vai conseguir Trabalhe a vontade, Senhor Uma gota do teu sangue redentor Jesus E se manifeste Nessas clínicas de recuperação Fazendas da esperança Clínicas de paróquias De entidades Pessoas que estão um dia a mais sóbrios Trabalhe a vontade, Senhor Deus De misericórdia De bondade Uma gota do teu sangue redentor E a que me veio E se veio Veio Pessoas que estão na cadeia Mães que estão nesse momento Dizendo É pra mim sim Senhor Deus Esse coração de mãe e de pai Que está fragilizado Que não era o sonho De ter um filho Uma filha Preso Presa Conforte, Senhor Anime, Senhor E tem um Uma família Que o irmão Mais novo Está numa tremenda revolta Revolta dentro de casa Porque um O irmão está preso Que não quer mais estudar Não quer mais estudar Não quer mais trabalhar E por incrível que pareça Vendo toda a desgraça Só fala Em seguir o caminho perdido Da perdição Sim, mulher Você vai pegar o telefone E vai dizer Era pra mim Vai perto desse filho Que está na cama Está deitado ainda Estenda tua mão E diga, Senhor Que não aconteça Com este filho O que aconteceu com o outro Que não aconteça, Senhor Que o anjo da guarda Seja mais forte Afaste-se Essa orientação Esse caminho Que está sendo trilhado Para o mal Intercessores Vamos juntos Se algum irmão sacerdote Está comigo em oração Essa imagem Muito clara Que Deus está colocando Agora E a mãe sabe Do que eu estou dizendo Senhor Que não se repita Esse mesmo fato Que não se repita Pare, Senhor Deus de misericórdia Deus de bondade É pelo teu filho Jesus Que já pagou Um alto preço Na cruz Na força do teu espírito Dá-nos a graça De concretizarmos Essa redenção De estabelecermos Em nós a vitória Em nós a vitória Em nós a vitória Eu quero que nesse momento Filha Você que tem O hábito de beber E estou falando Como mulher Você vai rezar E vai colocar Água benta Nesse litro Que tem dentro Da tua casa Você vai ficar Até o final Você vai pegar Água benta E vai despejar Um pouco Você Preparando Para você mesmo Você escutou O que eu estou dizendo? Você Pega um recipiente Põe uma água Eu vou benzer No final E não sou eu Que vai fazer A tua fé Vai te salvar É a tua fé Em Jesus Cristo E você sabe Que eu estou falando E você vai tomar No final Deste litro Você está libertada Do alcoolismo Pelas Santas Chagas De Jesus Eu volto já E você vai ter Queridos filhos e filhas Por um tempo Eu diria que nesse mês Nós estaremos vendo Mulheres na Bíblia E como é que foi ontem? Aquele momento maravilhoso Com Sara Mulher que ri Mas tem muita coisa ainda hoje Ainda sobre Sara Louvado seja Deus Maria O exemplo de mulher Mas quantas mulheres Na Bíblia Queridos filhos e filhas Eu quero lembrar Pode ir com ânimo Gente Nós estamos aí Com o novo catálogo Produtos que evangelizam E eu estava olhando agora Produtos maravilhosos Que tal você se tornar Uma representante Porta a porta Isso mesmo Muita gente que vem No retiro Se tornou E agora já estamos Com o catálogo Que vai De maio a junho Isso mesmo E o catálogo De Que vai Até abril E depois O de maio Então já estamos Com o novo catálogo Vai Se antecipe Mande um e-mail Agora Vendas Arroba ADPR Ponto com Ponto BR É sério Vale a pena Você Costumado Com cosméticos Que tal agora Porta a porta Da obra Evangelizar É preciso Um representante Da obra Na sua cidade Vendas Arroba ADPR Ponto com Ponto BR Mande um e-mail Vou ver no final Do programa Quantas pessoas Fica atento aí Para me passar Que se tornaram Representantes Da obra Evangelizar Tem coisas Maravilhosas Gente Maravilhosas Acredite Evangelizar Com produtos Que evangelizam Filhos queridos Escute esse testemunho Por favor Padre A sua bênção Sou uma filha De Deus de Recife E ouço O seu programa Pela Recife FM Gostaria de partilhar O meu testemunho Em fevereiro de 2016 Meu esposo Foi demitido Do trabalho Passamos por Muitas provações Crise financeira Crise no matrimônio E para meu desespero Ele buscou Outros caminhos Foi aí Que comecei Uma batalha espiritual Para que ele voltasse A fé católica De joelho dobrado E fazendo todas As suas novenas Eu venci o mal Deus restaurou Meu casamento Meu marido Voltou para a igreja E na novena De São José Desse ano Ele obteve A graça De um trabalho Graça alcançada É graça testemunhada Toca o sino Sacristão Pois o meu Deus É o Deus Do impossível Meu abraço Meu abraço querido A povo de Recife Ao povo pernambucano Ângela Barros E todo mundo Gente E por falar em Recife É com grande alegria Que anuncio Dia 21 de abril Quarto evangelizar É preciso Recife O tema Batalha espiritual Claro Estamos no auge Da batalha espiritual E todo evento Em prol da fazenda Da esperança Que dia vai ser Padre Dia 21 Sexta-feira Feriado Sexta-feira Começa as 14 horas Meu abraço Padre João Carlos Meu abraço Padre Damião Meu abraço E as 16 horas Adoração com o Santíssimo Eu conduzo As 17 missas Presidida pelo arcebispo E depois um show De evangelização Que eu estarei conduzindo A camiseta Quando tiver uma camiseta Mandem pra mim Mas você já encontra Em todo O abraço Obra de Maria Que está Em todas as casas Da obra de Maria Em frente ao viaduto Na Arena Pernambuco Na missão São Padre Pio E na igreja Do Divino Espírito Santo Santo Antônio Na Rádio Recife Um abraço Marcelo Pitanga E dia 22 Jussarau Mas aí é mais local E lembrando Venham pra cá Dia 23 Que eu viajo de noite Chego aqui Dia 23 Pra festa Da misericórdia Então Recife Um abraço Filho de Deus De Recife Espero vocês Na Praia do Pina Gente Se programe Se programe mesmo E será um momento De muita bênção Com a graça Que você quer pedir Nesse quarto evangelizar É preciso Recife Qual a batalha espiritual Que você está vencendo Que você vai proclamar Vitória Não é qualquer coisa não Fracassado Fica em casa Vai pra praia Vai fazer churrasco Gente desanimada Não reza Vamos lá Vamos lá povo de Deus É feriado Ah padre É o dia que eu vou tomar Encher meus cornos De cachaça É a decisão sua Eu estou propondo Dia 21 Feriado Nós iremos pra praia E rezar Suplicar E a vitória Vem de Deus Andréia Que a paz do Senhor Esteja com você Amém padre Sua bênção Deus abençoe Andréia Você fala De que parte do Brasil Minha querida Eu falo de Brasília Brasília Distrito Federal Me escuta Por que rádio Padre Aqui é a Nova Aliança Mas eu escuto Pelo aplicativo Tá certo Me abraça Rádio Nova Aliança FM AM E ao padre João Firmino Viu Faça chegar a ele Quem me escuta Um grande abraço E ao cardeal Dom Sérgio da Rocha Pois não Andréia Padre Eu queria Em primeiro lugar Dizer que eu sou associada Amém Louvado seja Deus Seu programa é uma bênção Uma bênção na minha vida Sim E segundo o padre Eu queria pedir um aconselhamento Por favor Eu tenho cinco irmãos Somos cinco irmãos E eu tenho uma irmã Que Ela é um pouco problemática Sabe Ela assim Não tem motivo Aparente A convivência é muito difícil Com ela Ela trata os demais irmãos De uma maneira rude Com uma certa ira É muito difícil conviver E a gente já não sabe mais O que fazer Porque ela é irmã E a gente fica na situação difícil Ela nos convidou Para uma festa dela Um evento dela E quando nós chegamos Ela fez um certo descaso De uma maneira humilhante E isso doeu muito Padre Porque A nossa criação Foi muito próxima Muito unida Nós fomos muito unidos Muito juntos Assim Muito fraternos E De uma hora para a outra Assim De um tempo para cá A situação Mudou muito De uma forma Que está insustentável E por ser irmã Isso dói muito Posso te contar Eu e minhas demais irmãs A gente não sabe Como lidar E como conviver Quantas Vocês são cinco irmãos Quantas mulheres Quantos homens Quatro mulheres E um homem Ela É a mais velha Do meio É uma caçula O que ela é? Ela é do meio Tá Deixa eu só te fazer Umas perguntas A situação econômica dela É favorável É Das irmãs É a mais favorável É É É igual Padre Está no mesmo patamar Ela Você acha Ela sempre teve Essa Você usou a palavra Rude Ações de ira Ela sempre foi assim Ou se manifestou agora? Ela sempre foi um pouco Mais complicada Mas ainda era saudável Há uns cinco anos O meu pai faleceu Parece que depois Que o meu pai faleceu Desandou tudo E ela Com a família dela Como que ela está? Solteira Solteira Casada Tem filhos Ela é casada E tem os meus sobrinhos Né E assim Ela Ela se isola da gente Ela às vezes Quando tem alguma coisa Ela convida Assim por conveniência E eu te pergunto Por que você acha? Você deve ter uma explicação Para isso na tua cabeça Padre Eu Às vezes Eu penso tanta coisa Às vezes eu penso Será que Ela Eu não sei Ela não Não sei Às vezes eu penso Que ela pode não ser feliz E descontando a gente E Assim Ela Eu não sei Ela não consegue Se socializar direito Ou às vezes também Ela Às vezes recebe Um pouco mais de dinheiro Eu não sei Se isso sobe A cabeça dela É algo que a gente Não consegue entender Ela Ela está se achando Assim Superior Mas é uma coisa muito Ela tem uma ira Ela gosta de expor A gente Sabe De uma forma humilhante Filha Eu fui para esse lado Você negou Mas você praticamente Voltou no mesmo ponto Que eu apresentei E é porque Ela recebeu um dinheiro Agora Padre Então É atípico Não é frequente Foi uma coisa A parte Então Filha Aí eu penso Que pode ser isso também Então agora Não é hora De deixá-la viver o momento Eu volto já Eu volto já Eu vou te dar Eu vou te dar Querido povo de Deus, amados filhos e filhas A Andréia de Brasília pediu uma orientação E o que eu diria, Andréia? Ela já tem um hábito de ira Mais rude, ela era uma irmã mais problemática Agora que veio o dinheiro Então a pessoa, de fato, acaba virando pavão Se ela não sabe lidar Nessa hora, filha, se protejam Como assim, padre? Veja A criança, quando vê bolo Se não tiver limite Come até ter dor de barriga Depois Que ela sentiu o efeito do piriri A criança não vai querer mais bolo No caso, deixa ela viver esse momento Evite situações Que possam colocar vocês sendo humilhados Mas o pior de tudo É esse sentimento que você está, Andréia E tuas irmãs e teus irmãos Vocês não precisam disso Então, o que fazer? Nossa irmã está vivendo um momento difícil Ela está se isolando Vamos rezar e esperar Aguardar Não é cortar a relação Mas é também não se expor A situações vexatórias Ninguém é obrigado a isso Se ela convida porque é conveniente Às vezes é melhor ficar em casa Tomar Um refrigerante Comer um sanduíche Do que ir Num lugar para ser Humilhado Ninguém precisa passar por humilhação Ir também é uma decisão de vocês Lembra que eu disse? O convite é feito Há convite que se diz sim Há convite que se diz não Dê tempo ao tempo agora Mas claro, rezando e pedindo ao senhor Amoleça o coração Depois, filha Vocês precisam do amor dela O dia que ela entender isso Que amor que vocês querem E não é o interesse Ela vai cair em si Pode crer Vamos à leitura orante? Vamos Ah, quero lembrar Hoje Terminado o programa É uma questão de 15 minutos Pouco mais Porque eu vou ter que tomar febre Já tomaram, gente? Vacina de febre amarela no Brasil Estão pedindo? Não, não, não E também Eu vou tomar na gripe Já tomei, na verdade Tomei agora Aí você vê como o povo é ignorante Chego aqui e perguntei Aqui na associação A gente toma Não, porque a gripe A vacina da gripe faz mal Mas, meu Deus do céu Gente inteligente Sacudida E, meu Deus do céu Tamanha ignorância O povo de Deus Tem vacina de febre amarela No Brasil Tome Vacina da dengue Tome Por favor Os pessoas idosas Agora vai começar a campanha da gripe Da vacina da gripe Tome, gente Por favor Entre mitos e verdades Você acha que tantos anos Eu estou falando isso para vocês Porque encontrei aqui resistência Imagina nesse Brasilzão Nesse Brasilzão Gente, não faz isso não A medicina ajuda, viu Cuidar do corpo É cuidar da obra de Deus em nós Bom Tendo falado 11h15 eu estou lá Com o momento de intercessão Das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Onde eu passo com o ícone Curitiba, região metropolitana Vem para o santuário E nós estamos pedindo Senhor Rolai as pedras do meu caminho E eu posso dizer Que eu tenho umas pedras bem afiada Você recebeu? Nós estamos no segundo dia Começamos terça-feira passada Hoje Rolai as pedras do meu caminho Estou esperando você E muita gente me pediu Pode continuar essa questão Amanhã tem o Rede Vida Evangeliza Oito e meia da noite Você sabe que vem meu amigo Péricles Que olha Ele canta uma ave maria Que parece o coros dos anjos É verdade E amanhã Além do Péricles Eu quero no momento do Santíssimo Eu quero que você pegue a carteira de trabalho Você convide uma pessoa Que diz para você Eu não vou conseguir mais emprego Eu quero que você imprima o currículo E na frente Nós vamos na presença do Santíssimo Rezar pelos desempregados E interceder E eu peço intercessores Me ajudem Claro É um programa diferente É musical A gente traz conteúdo Tem manzotinho Mas tudo tem um porquê Você já percebeu E amanhã o tema é preconceito E existe uma mulher Que vence todos os preconceitos Mas isso é amanhã Mas amanhã Joelho dobrado pelos desempregados Certo? Combinado? Sobre a leitura orante Escute Nós vamos hoje Para a segunda parte Sara Gênesis 21 Escute Meu nome é Valdirene Sou paranaense Valdirene Sou maré Ouço o senhor pela rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste E também pelo aplicativo Ontem Me emocionei muito com a leitura orante Sério? 3 do 4 De Gênesis Capítulo 18 Versículo 9 De onde? Falava de Sara Pois ela não ficava grávida Eu também não ficava grávida E com 10 anos de casada Tive a minha primeira filha Olha E hoje tem 12 anos Ana Lívia Maria Heloísa Com 7 anos Fiz a novena Santa Marta Onde acende uma vela 9 de terça-feira E recebi a graça Na segunda semana Obrigado Santa Marta Obrigado Bom Deus Toca o sino A coleta Tudo que tem direito Da cristão Amém Graças e testemunhadas Amém Amém Valdirene Que lindo Que bom que você se identificou Sara Uma mulher Maravilhosa Tem muito a nos ensinar Esposa de Abraão Bíblia aberta Cartilha de oração Ontem Foi o texto Gênesis 18 De 1 a 3 9 a 15 Gênesis 18 1 a 3 9 a 15 Hoje Gênesis 21 21 de 1 a 7 O amor de Jesus Vamos lá Cadê minhas canetas Eita Vamos lá Eu gosto de colorir Minha Bíblia Gênesis Gênesis capítulo 21 Versículo 1 Ora O Senhor Interveio em favor de Sara Como Lhe havia dito E cumpriu O que lhe havia prometido Sara Concebeu E deu A Abraão Um filho Na velhice No prazo Fixado Por Deus Qual foi o prazo? Um ano Ela riu Há quem diga Ela riu alto A ponto de Os Deus Os anjos É que eu não expliquei ainda Escutarem Ou os anjos Já manifestaram A onisciência De saber que ela riu As escondidas São duas vertentes Abraão Deu o nome De Isaac Ao filho Que nascera De Sara Abraão Circuncidou O filho Isaac No oitavo dia Como Deus Lhe havia Ordenado Abraão Tinha Cem Anos De idade Quando Nasceu Isaac E Sara Disse Deus Me fez Rir E todos Os que souberem Vão rir De mim E acrescentou Quem Diria Abraão Que Sara Haveria de amamentar Filhos Não obstante Eu lhe dei Um filho Na velhice O mesmo Cresceu E foi Desmamado Abraão Fez um Grande banquete No dia Em que Isaac Foi Desmamado Eu volto Já tendo Proclamado Esse texto Com Sabendo Dos dois textos Quem foi Sara Isaac Aquele Que sorri Sabia disso? É a tradução Literária Eu volto Já Queridos filhos e filhas Sara morreu com 127 anos As mulheres na bíblia As mulheres virtuosas na bíblia São aquelas Que são dedicadas a família O próximo As sagradas escrituras São mulheres Que são citadas em provérbios Capítulo 31 Versículo 30 31 Mulheres Honrada pelo marido Mas lembremos Filhos 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 Mulher é aquela Que gera filhos Por isso Não ter filhos Era motivo De entender Como que O mar Um castigo De Deus Sara Significa Princesa Princesa Sara Sara se chamava Sarai Que também Significa Princesa Sara Foi a principal Esposa De Abraão Aí você vai dizer Ué, mas por que Principal? Lembremos que no tempo De Abraão É Não era A monogamia Podia se ter A principal E outras Próprio do seu tempo Ela era Cerca de Dez anos Mais nova Que O patriarca Abraão Quando Deus Chamou Abraão O acompanhou Partindo com ele De Ur Dos Caldeus Passando por Arã E finalmente Chegando até A terra De Canaã A mudança Do nome De Sara Sarai Para Sara Ocorreu Quando ela Tinha Noventa Anos De idade Devido a fome Que castigou A terra De Canaã Abraão E Sara Partiram Para o Egito Saiu De Ur E foi Para Canaã Lembremos A seca Foi grande E foram Para o Egito Nessa mudança Ela tinha 65 anos Era uma mulher Muito bonita Assim considerada A ponto De Abraão Temendo Por sua Própria Vida Pediu Que ela Se apresentasse Como irmã Olha que interessante Olha como Abraão Foi grande E grande Também Foi Sara Chegando No Egito Sara Era tão bonita Nos seus 65 anos Que chamou A atenção Dos egípcios E dos príncipes Do faraó Sendo que O próprio Faraó Se sentiu Atraído Por Sara E fez Sara Parte do seu Harem Entretanto O rei O senhor Castigou O faraó Por causa Por causa De Sara E fez Com que Ele Chamasse Abraão E o Confrontasse Por ter Omitido A informação De que ele Era sua Esposa O faraó Devolveu Sara A Abraão E pediu Que se Retirassem Gênesis 12 De 12 A 9 A 10 A 20 20 Anos Depois Que aconteceu Esse episódio Outro episódio Muito semelhante Aconteceu Abraão Mais uma vez Ocultou Que Sara Era sua Esposa E foi Em relação Ao rei Abimeleque O rei De Gerar Mas Nesse caso Deus Avisou O rei Em sonho E caso Não rejeitasse Essa condição Ele seria Fatalmente Penalizado O rei Abimeleque Procurou Abraão E questionou Sua atitude Também vale Dizer Que Abraão E Sara Viviam Entre o povo Pagão Antes da Convocação Divina De acordo Com as leis Da Mesopotâmia Naquela época A condição De esposa Irmã Representava Uma posição Social Ainda mais Elevada O casamento Era considerado Mais Solene É interessante Que Sara Teve que lidar Com um grande Amargor Mas foi Uma mulher De fé Porque Não tendo Gerado Filhos Abraão Abraão Se deitou Com Agar A escrava Nossa Padre Que baixaria Gente Nós estamos No tempo Do início Da fé Nós estamos Falando De uma cultura Oriental E Sara Foi esperta E paciente Esperta Porque Ela tomou A iniciativa De que Abraão Deveria ter Um filho Com a serva Agar Uma serva Egípcia E era Costume Da antiga Babilônia Uma mulher Estéreo Instigar Que o marido Tivesse Com uma escrava No caso Uma criada Mas o que Deus Tinha prometido Não era isso Era algo mais Era uma promessa E a promessa Aconteceu Por isso Há quem diga Que o sorriso É de descrença Mas o sorriso Final Foi de alegria Isaac Aquele que sorri Sara É a única Mulher Na Bíblia Que possui A sua idade Registrada Na ocasião Da morte 127 Anos Filhos Queridos Escute Esse testemunho Eu sou De Joivília O meu nome É Maria Das Graças Bizeschi Eu quero Deixar O meu testemunho De uma graça Das Santas Chagas Pois não Eu levantava De manhã Com muita dor No meu joelho Eu não conseguia Quase nem andar A vontade De chorar E na terça-feira Da novena Das Santas Chagas Eu pedi Assim Para a Santa Chagas Botei na chaga Do peito aberto De Jesus Isso A minha dor Do meu joelho E pedi Para ele Pingar Uma gota Do sangue Dele Restaurar Aquela dor Que tinha No meu joelho Restaurar Tirar Tudo Aquela dor Eu me sinto Eu me sinto Tão feliz Todos os dias Amém Eu levanto E digo Obrigado Jesus Por tirar Essa dor Do meu joelho Amém Oh Maria Deus Deus seja louvado Filhos amados Vamos pedir Santo expedito Das causas Urgentes Nos ajude Santo expedito Das causas Urgentes Vem em nosso favor Das causas Necessárias Das causas Que Me são Importantes Lembra Todos Nós estamos Com batalha Espiritual E olha Não deixe De ler Rezar Ao final De cada Capítulo Tem um salmo E esse salmo Faz parte Do capítulo Indique Para os amigos Adquira Em todas As livrarias Do Brasil Vale a pena Conheça As armas Da fé Para mais O mais importante Dos combates Eu volto já Volte comigo Do capítulo Inscreta Do capítulo Teu Espírito de Luz Que faleceu e pediram oração Colocar diante de Deus o seu pedido Qual o seu pedido hoje nas Santas Chagas de Jesus? Lembrando que nas Santas Chagas de Jesus Nós estamos com a grande campanha Pelas Santas Chagas de Jesus Ajudai-nos A proclamar o Evangelho acima dos telhados Nesse mês de abril Somos chamados a contemplar A Chaga da Mão Direita Isso mesmo A Chaga da Mão Direita E pedir por essas Santas Chagas Diga Senhor Pela Santa Chaga da Mão Direita Dai-me a virtude do amor Dai-me a virtude do amor E como é importante gente Eu gostaria de lembrar Padre eu queria entender melhor Essa teologia Você tem o Devocionário das Santas Chagas E lá eu explico de forma profunda Além a explicação das Santas Chagas Da roupa Você tem o porquê A virtude do amor Uma campanha de oração A virtude do amor A filha de Deus que falou comigo lá Que a irmã subiu o dinheiro na cabeça Virtude do amor E o gesto concreto esse mês Será para adquirir novas câmeras Obrigado E vamos juntos povo de Deus Santo Expedito Rogai por nós Santo Expedito Santo Expedito Põe um fim nessa minha aflição Santo Expedito Rogai por nós Ó meu Santo Expedito Das causas urgentes Intercede por mim Junto a nosso Senhor Jesus Cristo Para que venha em meu socorro Nessa hora de aflição e desesperança Meu Santo Expedito Tu és o Santo Guerreiro Tu és o Santo dos aflitos e desamparados Tu és o Santo dos desempregados Tu és o Santo das causas urgentes Qual é a tua causa urgente filho Ô filha Qual é a tua causa urgente O que você quer pedir Capricho não Peça algo urgente e necessário Tu és o Santo dos desempregados Tu és o Santo dos desempregados Ah meu Deus Tu és o Santo das causas urgentes Protege-me e ajuda Concedendo-me coragem Serenidade Coragem Serenidade Não por acaso me proponho Estou fazendo Rolar as pedras do caminho hoje Amanhã Pelo emprego Nossa Senhora À noite Ao vivo pela Rede Vida Abençoando as carteiras Os currículos Diante com Com o Santíssimo Meu Santo expedito Das causas impossíveis e urgentes Ajude-me a superar essa hora difícil Essa hora difícil Concedei A graça De me proteger De todos os que possam me prejudicar Protege-me a família Atende-me o pedido com urgência Dai-me a paz E a tranquilidade Você percebe como Ao mesmo tempo Eu estou passando por uma necessidade Me ajuda Santo expedito Coragem e Serenidade Coragem Para lutar Para vencer Para rolar as pedras Para fazer minha parte Mas com a tua graça Senhor Santo expedito Estarei agradecido pelo resto da vida E proclamarei o teu nome A todos Pela fé Pega água Eu comecei o programa dizendo Que você vai colocar essa água No teu litro Eu quero que você pegue nesse momento os remédios Que hoje Sendo das Santas Chagas Reze pelo teu médico Estou falando sério Mas por que, padre? Porque você não deixa de colocar sua vida A melhor ou a piora Nas mãos dele Abençoai Santificai A água Os remédios As roupas dos enfermos As fotos de família Abençoai Abençoai Abençoai, Senhor Aqueles que estão hoje Passando por um dia ruim Um dia De tribulação Um dia de sofrimento Coragem E serenidade Que a benção de Deus Recaia sobre todos Nas Santas Chagas de Jesus O Pai Filho Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Não buscaste Nem sábios Nem ricos Somente le Amém 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 Amém